Na última terça-feira, parlamentares piauienses tomaram posse para o bienio 2023-2026. A renovação na casa é de cerca de 33%. Esse número parece expressivo, mas de fato existe uma mudança de representatividade ou somente alguns nomes. Nós vamos entender na reportagem. Com 10 novos deputados estaduais e apenas 5 partidos com representação, a Assembleia Legislativa do Piauí impulsou 30 parlamentares que farão parte da casa. Os deputados doutor Tales do PP, Ana Paula do MDB, Felipe Sampaio do MDB, Geová Alencar do Republicanos, Gracinha Moraes do PP, Bárbara Soares do PP, doutor Vinícius do PT, Aldo Gil do PP, Rubens Vieira do PT e Gil Carlos, representando 33% de mudança do parlamento. Está dentro de uma margem normal, não é considerado um número elevado. Um número elevado seria, por exemplo, 50%, 60% e a gente já começaria a estranhar. Até porque alguns desses nomes foram trocas. O temístico Sampaio sai, entra Felipe Sampaio, seu filho, Bárbara entra porque sai, Lucie Santana sai e volta, Ana Paula. Então, se você pegar, nesse caso, são 10% dos 33 que você colocou. Já coloquei 10% que, na verdade, foi apenas uma substituição de cadeiras que já eram compostas por determinadas famílias. Então, foi apenas uma recomposição de espaço. Então, é uma espécie de, você coloca, há uma mudança significativa nisso? Em tese, ainda não. Vai depender da postura, do comportamento, da agenda defendida por esses parlamentares. Então, não chega a ser absurdo porque acaba sendo uma continuidade do que já estava, né? Já seis parlamentares deixaram o parlamento para assumirem cadeiras nas secretarias do governo do Estado. Em seus lugares, assumiram outros nomes para as vagas deixadas pelos deputados do PT. Quem deve assumir as secretarias do governo do Estado são os deputados Coronel Carlos Augusto, do MDB, que sai para a Secretaria da Justiça. A deputada Janaína Marques, do PT, para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Flávio Nogueira Júnior, do PT, para a Secretaria de Infraestrutura. Firmino Paulo, do PT, para a Secretaria de Irrigação. Fábio Xavier, do PT, para a Secretaria de Agronegócio. E Pablo Santos, do MDB, para a Secretaria de Turismo. Em seus lugares, devem assumir Simone Pereira e Ziza Carvalho, as duas do MDB, para as vagas do Coronel Carlos Augusto e Pablo Santos. Também os deputados Varton Lacerda, Oliveira Neto e Hélio Rodrigues, os três do PT, e Elisângela Moura, do PCdoB, para as vagas deixadas pelos deputados do PT. O cientista político ainda fala sobre a representatividade e o perfil desses parlamentares e se reflete na realidade das representações de poder em todo o contexto social. 33% parece ser um número significativo, mas é uma renovação só nominal, ou seja, só de nomes, ou há uma renovação em termos de posturas, de comportamento, de bandeiras ou de representatividade, como você perguntou. A representação é uma coisa interessante, porque as pessoas têm que se sentir representadas. Qual é a bandeira, de fato, que esses novos deputados estaduais eleitos levantam e conseguem levar adiante com seus projetos de lei, com suas propostas para a população do Estado. Então, ao fazer essa pergunta, a resposta está diretamente relacionada à agenda política, à bandeira desses deputados eleitos. Boa parte dos parlamentares são herdeiros políticos. O cientista ainda explica como isso pode refletir sobre a participação na Assembleia. Existem casos de herdeiros ou de herdeiras que elas superam, digamos assim, os seus sucessores. Isso depende muito da postura, do comportamento desses herdeiros ou dessas herdeiras. Há um processo histórico no nosso Estado em que a maioria, a grande maioria das mulheres que adentraram à Assembleia Legislativa, elas eram herdeiras políticas. A gente pode trabalhar no campo das exceções, porque a regra, o comum, é que geralmente as herdeiras políticas assumem os cargos na Assembleia Legislativa do Piauí. Esse ano não é muito diferente como uma série histórica que a gente tem pesquisado ao longo do Estado do Piauí.